Seja bem-vindo ao canal Venho para esta notícia, uma triste notícia que chega, morre o ator Betito Tavares, que fez malhação e teve grande sucesso na novela Coração de Estudante da Rede Globo. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. O ator Betito Tavares, conhecido pela novela Coração de Estudante, morreu aos 42 anos. Ele enfrentava há pelo menos 10 anos enfrentando doença de esquizofrenia, transtorno mental que causa delírios e alucinações, o que lhe afastou da TV e dos palcos. Em entrevista, a também atriz Milena Tavares, de 44 anos, conta que o afastamento do trabalho proporcionou uma tristeza profunda ao irmão, que viu as portas serem fechadas à medida que o transtorno evoluía. Ele se sentia sozinho e tinha medo de ser desprezado. É a primeira entrevista que Milena fala sobre a trajetória do irmão e a partida precoce dele a fim de conscientizar as pessoas sobre o estigma em torno das pessoas que vivem, com transtornos mentais. Entre 2000 e 2010, Milena conta que Betito viveu o auge. Mudou-se de Recife para o Rio, onde teve personagens de sucesso na TV, participou de peças de teatro e fez cinema. Milena o definia como uma pessoa íntegra que instigava e empolgava quem estava por perto. Mas a história mudou na década seguinte com a esquizofrenia. Nem Betito, nem a família perceberam o transtorno no princípio, o que atrasou o tratamento e agravou sua intensidade. A família ainda teve dificuldade de convencer Betito de que ele precisava de ajuda. A irmã acredita que Betito decidiu tirar a própria vida. Foi difícil cair a ficha de que havia um problema psiquiátrico. Quando a gente percebeu, foi difícil fazer ele entender que tinha. Ele não aceitava o problema. Quando a gente conseguiu fazer algo, já estava um pouco avançado. Passamos os oito anos tentando, mas era bicho solto, cavalo selvagem que não dava para aprender. Não queria o tratamento, diz. Ele ficou internado durante seis meses somente no ano passado, época em que começou a se medicar. Após sair da clínica, ele passou a morar com Milena em Fortaleza e a trabalhar na pequena fábrica que a família mantém. Tinha o desejo de voltar a viajar. Com a reprise de Coração de Estudante no Viva, um produtor de elenco o buscou e sugeriu refazer o cadastro na Globo. Mas ele não estava conseguindo decorar o texto. Isso fez com que ele ficasse triste, ainda mais. A esquizofrenia provoca depressão. É muito difícil ver um transtorno tirar o brilho tão grande de pessoa. Há muito preconceito e ele ficou sozinho. Tinha fama, visibilidade e, de repente, a doença tirou tudo lamenta. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.